No mundo das sombras e da sorte incerta, conhecemos Jake Green, um jogador de cartas habilidoso e enigmático interpretado por Jason Statham. Sua vida é um verdadeiro quebra-cabeça, onde cada movimento pode ser decisivo. O filme começa com Jake saindo da prisão, mas logo ele se vê envolvido em um jogo perigoso com dois caras durões. Dorothy Masha, interpretado por Ray Liotta, um chefão do crime impiedoso. Isaac, interpretado por Vincent Pastor, um mestre das cartas misterioso. Conforme Jake se aprofunda no mundo do jogo, ele descobre que as cartas têm um significado mais profundo. Elas representam sua própria alma, e cada partida é uma luta pela sobrevivência. O filme nos leva por um labirinto de trapaças, conspirações e reviravoltas, onde nada é o que parece. Se você curtiu essa trama intrigante e quer descobrir mais sobre os segredos de Revolver, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos que adoram suspense e ação. Vamos desvendar juntos os mistérios desse filme eletrizante? E não se esqueça, Revolver está a um clique de distância. Procure o filme no Youtube, e mergure nesse jogo mortal de cartas e mistérios.